Pra todas as mulheres que hoje tá no baile, foi o 2k que fez essa pra tu Pra todas as mulheres que hoje tá no baile, mano o DJ lança essa pra tu Vem joga na buceta que eu jogo pirulho 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 Pra todas as mulheres que hoje tá no baile, foi o 2k que fez essa pra tu Vem joga na buceta que eu jogo pirulho Vem joga na buceta que eu jogo pirulho Vem joga na buceta que eu jogo pirulho Pra todas as mulheres que hoje tá no baile, foi o 2k que fez essa pra tu Foi o 2k que fez essa pra tu Pra todas as mulheres que hoje tá no baile, mano o DJ lança essa pra tu Vem joga na buceta que eu jogo pirulho 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 Pra todas as mulheres que hoje tá no baile Foi o 2k que fez essa pra tu Bota a mão no joelho e faz o que eu mando Vem jogar na buceta que eu jogo o peru A CIDADE NO BRASIL